Opa galera, beleza? Golinha aqui pra mais um vídeo, vídeo de hoje mais um episódio de Pokémon Ash Gray Antes da gente começar o vídeo, galera Eu queria dizer pra vocês entrarem na parceira Aqui do canal, a loja Terabyte Shop Mano, uma das melhores Lojas de informática do planeta Tenho certeza que você vai achar o que você quiser lá Por preços muito bons, então vai lá O link tá aí na descrição, beleza? Vamos pro vídeo agora Vai! Muito bom galera, que maravilha né Estamos aqui em Fúcsia É Fúcsia? Eu sempre confundo Fúcsia com Com Fúcsia? Bom, beleza Galera, antes da gente começar Esse episódio então, que eu tô muito afim de começar A gente tinha resolvido um monte de treta No último episódio, já tá tudo resolvido Só que vocês comentaram aí embaixo Que falta uma treta em Celadon Então eu enfrentei o Koga Eu fiquei triste, porque o Koga é muito chato Eu demorei um ano pra enfrentar aquele desgracento Mas agora tá tudo bem É, vocês falaram também pra eu colocar o Mucky na minha party Então eu já vou colocar ele assim que possível É, mas primeiro eu tenho que resolver uma treta em Celadon Vocês falaram assim Golim! É, em Celadon no último andar Tem umas crianças que acham que são Pokémon lá Que você tem que resolver Então, muito obrigado Eu sempre gosto muito quando vocês me ajudam Porque aí os vídeos ficam melhores Porque aí eu não consigo entender as coisas E é super da hora, beleza? Então, beleza, vamos lá É, eu odeio essa Diglett's Cave Eu não quero gastar meu Repel Mas, mano Nossa, quanto Diglett, cara Também negolinha Chama Diglett's Cave É, sério, gente É verdade Bom, beleza Vamos lá, então Aqui tem a piscininha A gente não precisa ir na piscininha Aqui a gente resolveu as coisas Aqui é o bagulho lá que a gente já veio Aqui é os carinhas que a gente já enfrentou Celadon, muito bem Nesse prédio aqui A gente tem que subir Lá no último andar Eu nem vou ver Ah, aqui é a Department Store Da hora Bom, aqui, ó Vamos ver Vamos falar com esse cara aqui Burp Desculpe É que eu acabei de tomar um monte de soda E eu tô um pouco engasgado Beleza, era isso Eu vou tomar uma soda também, então Eu quero uma Fresh Water Aê, saiu já Já comprei duas Fresh Waters Sem querer, só Beleza Tá, não é aqui não Então eu vou falar com todo mundo aqui Ah, proteína, não sei o que, não sei o que Ah, sério, é muito da hora HPP Up é muito bom também É mesmo, é mesmo Beleza Ex-Ataxi Isso daqui Hum, eu não vou pegar agora não Vamos ver o que ele, isso daqui, vende Nossa, isso daqui é muito bom pro Pokémon Mas é caro pra cacete Vamos ver o que esse menino vai falar aqui Ah, eu queria o Hyper Beam Mas eles não tem Ele tem um monte de ataques da horas Beleza, vamos lá Esse daqui, um TM É o que o Pokémon aprende Lá, 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 lá Vamos ver TM30 TM20 Tá, eu acho que eu não preciso comprar nenhum desses por enquanto Toxic, Sunny Day, Rain, Dance, Sun, Storm Nenhum deles dão dano Vamos ver aqui, o que que tem aqui Olha, é um cassino aqui, é tipo isso Esse é um lugar para se descansar Fique à vontade para assistir uma televisão e tal E é nóis Beleza É uma liga Pokémon ali Ele tá vendo um jogo de beisebol E você Ahn, nossa Um milhão Olha, o Gogogles Que é um óculos que te ajuda a achar as coisas Custa um milhão Silphoscope custa um milhão Urp Pad, um milhão E aí tem Fighter, um milhão É o mesmo preço da bicicleta, cara Um milhão E é basicamente possível você ter esse dinheiro Porque o máximo é 999 mil, na verdade Muito bem, vamos lá então Ahn, aqui Era isso que eu queria Não, se bem que eu já tenho isso daqui Eu queria Repel Eu tenho Repel, deixa eu ver Eu não lembro se eu comprei Repel, tá Eu tenho pouco a Repel Deixa eu comprar aqui então Ahn, tá Você não tem Repel, sua desgraçada Eu vou comprar Timer Ball Que é uma Pokébola muito boa Muito boa mesmo Para quando eu for capturar os Pokémons mais difíceis E Ultra Ball eu já tenho Não, eu não tenho nenhuma Ultra Ball Eu vou comprar uma 5 Ultra Ball, tá bom Eu não vou precisar capturar tanto Pokémon Até porque A partir de agora o time do Ash Não vai mudar tanto É Mas eu preciso comprar Repel É você que vende Repel? Não, mano Quem é que vende Repel nesse bagulho? Bom, eu vou comprar umas Hyper Potion aqui Só de leve Eu vou comprar uma só Porque eu já tenho uns bagulho aí Na bagagem, né Então é nóis Vamos falar com essa menininha aqui Olá, bem-vindo ao Departamento Store Hihihi Tá, acho que não era esse prédio não, hein galera Acho que vocês estão falando caquinha, hein Peraí, dá pra entrar por aqui também? Ah tá, é o mesmo bagulho Acho que não era esse prédio Deixa eu ver Ah, tem esse prédio Olha, tem vários prédios Você só deve estar no prédio errado Beleza, eu não tô afim Olha, um Arcanine Ou um Growly Acho que é um Growly É um Growly Mano, eu amo Arcanine Com certeza estaria no meu time um Arcanine Beleza, vamos ver Ah, eu não posso entrar Como é que é? Só membros do clube de amadores de Pokémon? Seus desgraçados Beleza, por aqui eu já vim Eu acho que eu já entrei nesses prédios, mano Não, no Departamento Store eu não tinha entrado Se eu não tinha entrado no Departamento Store Provavelmente não entrei em lugar nenhum O Ginásio aqui, Poké Center Galera Olha essa treta que vocês falaram aí Não procede, galera Não procede não Bom, qualquer coisa vocês me digam o que eu fiz errado E aí eu volto aqui, beleza? Vamos lá Mas beleza, galera Então não é por aqui Vamos continuar essa baga... Eita, o que é isso? Ah, o teatro Muito bonito aqui, né, mano? Beleza Vamos lá, então Agora sim, galera Vamos continuar essa bagaça Eu vou usar minha Repel Eu não tô nem aí Porque, mano, aquele bagulho ali, hein, rapaz Ah, será que era esse prédio que vocês estavam falando? Não, não era esse não Esse daqui eu já tava nesse prédio aqui E foi complicado porque tem muito Pokémon Bom, vamos lá Vamos continuar então, galera Eu vou usar uma Repel aqui, mano Eu não tenho paciência com esses Diglett, não Vamos ver Quantas Repel eu tenho? Duas, né? Porque eu não consegui comprar Então vamos usar uma Beleza Agora corre, Ash Agora corre Porque o Repel vai acabar em 3, 2, 1 Ai, vai acabar Acabou Ah, agora acabou E já apareceu um Diglett, tá bom Vamos lá Agora way safely Vamos ser rápido aqui, mano É só a gente ser rápido, galera É só a gente ser rápido Beleza Então eu voltei pra Celadon basicamente pra nada Então vamos continuar agora Beleza Então vamos lá, galera Agora sim a gente vai resolver as tretas A gente enfrentou o Koga Na verdade eu enfrentei Porque vocês só ficaram rindo da minha cara Que eu sei Mentira É, eu enfrentei o Koga no último episódio E o Koga é um desgraçado Vocês sabem disso Porque eu sei Ó, eu sei o que vocês falaram Goli É só você treinar as pokémon, Goli Por que você não treinar as pokémon? Galera Calma aí, galera Vocês sabem que eu não gosto de treinar pokémon, mano Vocês sabem que eu tenho preguiça Ah, Goli Mas se você tiver preguiça Você não vai conseguir fazer um bagulho Você não vai todo mundo Entendeu? Entendeu? Vocês falaram que todo oponente vai ser um problema Se eu não treinar as pokémon Vocês estão corretos, cara Vocês estão corretos Mas antes de tudo Eu tenho que pegar Tauros aqui É, da última vez Eu fiquei acelerando o vídeo desse jeito E por causa disso Eu, o tempo acabou muito rápido Aqui na Safari Zone Então eu vou capturar os Tauros Ah, eu acho que eu tô com Repel Não, eu não tô com Repel não É que eles não estão aparecendo mesmo É, então eu tenho que resolver uma treta Aqui no Safari Que é com a equipe Rocket e tudo mais Só que acabou o tempo da última vez Então vamos tentar de novo, né Nossa, velho Aí, uma Pokébola aqui HP Up É, HP Up é um item muito bom Porque ele restaura o HP total Ele aumenta um pouco o HP total do Pokémon Então se o Pokémon tem 60 de HP Ele vai ficar com tipo 62, tá ligado? Isso ajuda muito dependendo da situação Aqui tem o TM11 Que tem o Sunny Day Que tava à venda na Celadon lá Department Store É, eu até pensei Em cortar o episódio Já começar aqui do Safari Zone Mas eu não tinha mostrado pra vocês O Department Store em Celadon Eu acho que é interessante mostrar Então eu deixei no episódio mesmo assim, ok? Bom, vamos lá Nossa, como é lerdo o Ash dessa maneira Eu já entrei nessa casinha já, né? Deixa eu ver Eu tô... Eu tô... Eu tô vendo todo o bagulho, né? Vamos ver Deixa eu falar com esse daqui Beleza Já falei com todo mundo aqui Vamos sair daqui agora O problema desse negócio de acelerar É que depois de um tempo Você meio que vicia nele, tá ligado? Isso é desagradável Beleza Mano, não tá aparecendo nenhum Pokémon Por quê? É isso que eu te pergunto É, às vezes eu me pergunto Vamos lá Vamos ver o que que tem aqui É... Aqui é onde tinha as tretas A tretas do Kangaskhan Não era? Ah não, era ali, ó Os Kangaskhan ali Com o filho deles e não sei o que Isso a gente já resolveu Pra cá Pra onde a gente vai pra cá? Aqui agora tá cheio de caminho Eu sempre me perco quando tem esses caminhos Vamos ver Vindo pra cá A gente pode vir pra frente Aqui não tem nada E vindo pra cá Pra onde que a gente vai? É... Não sei quem falou aí nos comentários Que eu tô até perto da equipe Rocket De toda aquela treta Que eu tinha que resolver É... Mas acabou o tempo Então... Eita Ah, da hora Acabou o tempo de novo Tudo bem Eu tô cheio da grana Eu vou entrar lá de novo E agora, maluco Agora vai, hein Ai, droga Eu apertei o botão errado Agora vai, mano Tá Galera, eu tenho que chegar lá Nesse tempo, tá ligado? Eu tenho que... Eu tenho... Então, ó Eu já sei o caminho Eu não vou ficar mais enrolando Agora eu vou nos lugares certos, cara Eu já peguei as pokebolas e tal Eu já sei exatamente pra onde ir Mentira, eu não sei não Vamos lá É... Eu já vou... Não, não é por aqui não É por aqui Aê Por lá você vai na casinha Aquela casinha eu já fui Por aqui eu já fui também Aqui eu tenho que passar por essa pedra aqui Aquela casinha ali eu já fui Vamos lá É... Por aqui eu não posso Aê, beleza É... Assim eu não perco tanto tempo Chegamos aqui Vamos ver Aqui é a treta do Kangaskhan Se eu for pra cá Eu vou só pros Kangaskhan E não tenho como sair Isso Então era por lá mesmo onde eu fui Beleza Eu tava indo pelo caminho certo Só que eu perdi muito tempo aqui Corre, Ash Corre, Ash Beleza Agora eu venho pra cá Venho pra cá Beleza Eu tinha descido da última vez Eu vou subir só pra ver o que tem aqui agora Beleza Um item Aqui Vamos ver Steel Wing Steel Wing é um ataque voador Muito bom Ou é um ataque Steel Eu acho que é um ataque Steel Porque Steel Wing, né Mas é Wing Então pode ser voador Beleza Vamos ver Pessoas perdem item Não sei o que, não sei o que Vai... Tá, esses caras vão enrolar Eu não tenho tempo pra isso agora, galera Eu vou ter que correr Vamos correr por aqui E por favor que o tempo não acabe Então, beleza É uma proteína Eu falei pra vocês Esse bagulho é caro pra cacete Mas eu achei aqui na selva Beleza É... Eu tenho que passar por aqui Opa, mais um item Eu já achei vários itens aqui Tem muito item na Safari Zone, cara E agora a gente vai descer por aqui Por favor que o tempo não acabe Por favor que o tempo não acabe Ahá Achei Boa Ha, ha, ha Nós íamos capturar o Dratini raro Nós vamos usar o... A bomba elétrica Embaixo da água da equipe Rocket Para fazer os pokémons da água Irem pra cima Então vamos capturar o Dratini Com certeza Apenas tente nos impedir Muito bem, galera Então vamos enfrentar a equipe Rocket Eles tem um Arbok Um Arbok definitivamente forte Vamos usar um Aerial Waste Então tá Se ele continuar usando o Leer É nóis Ahn... Aerial Waste é um ataque muito bom Porque você não pode Desviar do Aerial Waste Ele é um ataque muito forte Tá ligado? Isso é bem da hora Bom, já perdemos no primeiro Vamos lá Vamos usar outro pokémon agora Eu vou usar o Bulbasaur Porque ele tem o ótimo Lit Seed E... Quase que eu morro Beleza, eu tô bem É... E ele me dá HP, cara E agora um Sleep Powder Ah, droga Eu vou usar um Sleep Powder Pra acabar com ele dormindo Mas tudo bem Bom, é... Lit Seed é um dos ataques Que eu mais gosto Nossa Caraca Que Sludge forte Beleza É... Se o Squirtle ganhar Ele vai ganhar muito XP, cara Boa Vai Upa, upa Squirtle Isso 23 E ele quer aprender o quê? Rapid Spin Rapid Spin é um bom ataque Não é? É Não Não é Tá bom Então eu não quero aprender não Beleza Ele vai tentar upar de novo agora Toda vez alguém pergunta Por que você não deixa eles uparem golinha? É porque no anime eles não upam Eu não posso deixar eles uparem aqui também Desculpem, ok? Mas isso torna eles muito mais fortes Bom, vamos lá Você nunca sabe como ganhar Até que o round termina A bomba vai virar... Mesas? Tá Não Se essa bomba explodir Todos os pokémons no lago vão... Olha, é o legendário... É o lendário Dragonair Ele tá jogando a bomba de volta pra Equipe Rocket Equipe Rocket decolando de novo Esse é o mesmo Dratini que eu conheci tantos anos atrás Ele cresceu Você salvou o meu Dratini Muito obrigado Toma esse a recompensa como uma forma Ele me deu um Dragon Scale Muito bom Eu não lembro o que o Dragon Scale faz A gente já vê Graças a você eu fui... Eu pude ver o meu amado Dragonair uma última vez E agora eu tô ainda mais determinado de proteger Ele dos treinadores... Entendeu? Então beleza Vamos lá O meu Charmander... O meu Squirtle vai acabar morrendo Pera aí, mano Será que se eu continuar andando o tempo vai acabar? Ah! Ah não, pera aí Eu ainda tenho um caminho pra fazer, galera Calma aí Tem um último lugar que eu não fui Que é aqui, ó Pera aí Ah não, acabou o tempo Pera aí Pera aí Eu quero voltar lá Falta muito pouco Falta muito pouco Vai, deixa eu... Vai isso Deixa eu entrar lá que falta pouco Só preciso ver mais um bagulho É rápido, é rápido Vamos lá Eu vou acelerando mesmo O que aconteceu? Vocês viram que apareceu uma mensagem ali? O que a mensagem falava? Voltem no vídeo e vejam o que aquela mensagem falava que eu tô preocupado Se bem que eu posso ver que eu não tô editando, né? Beleza Vamos lá Mano, eu tenho que fazer isso Sério mesmo Eu tenho que ver aquele outro caminho que eu fui ali O que ele faz aí O que ele faz? Beleza Vamos ver aqui então Aqui é a zona dos Kangaskhan É por aqui mesmo que eu tenho que ir Da última vez eu desci ali Mas não era pra descer ali Não, não é por aqui, Golim Caraca, você tá perdendo tempo Vamos lá Eu tenho que vir por aqui E aí eu subo aqui Desce aqui Beleza É aqui É aqui que eu tenho que descer Não Aê, é aqui Vamos ver o que tem por aqui Vamos lá Por aqui volta Eu não quero voltar não Tá Vamos ver Indo por aqui E por aqui Eu venho pra uma grama O que tem nessa grama? Nada Nada? Nada, é isso? Ah tá Tem uma casinha aqui Vamos ver o que tem nessa casinha Mais alguns treinadores perdidos É isso? Vamos ver Dois criminals Beleza Tá, 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 tá O que essa menina falou? I thought I heard Chansey Will you trade me a Ratatá for it? Não É, ele Ela quer um Ratatá em troca de um Chansey Ok Ela é um pouco burra Mas tudo bem Porque o Ratatá tem na Rota 1 Tá ligado? É um Pokémon inútil Beleza Vamos lá Eu tô perdendo tempo Vai acabar o tempo Eu não vou conseguir fazer O que eu queria fazer Beleza Pra onde que vai indo por aqui? Vamos ver Ah A mensagem que apareceu É que o Squirtle morreu, galera Ah, então tá de boa Ele não morreu, Golim Ele só, só Entendeu? Ele só se machucou Por que que eu não consigo nadar nessa água? Ah, eu acho que a maré é muito forte Bom, beleza É Eu só tem mais uma coisa Que eu preciso fazer no Safari E eu acho que não vai dar tempo Então corre, Ash Corre, 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 corre Vamos lá Eu tenho que Eu tenho que Ah Droga, acabou Vai, última vez Última vez Última vez, galera Eu sei Eu tô gastando todo o meu dinheiro nesse bagulho Mas uma última vez Eu só preciso Eu só preciso ir pra Ah, agora tá aparecendo Beleza Eu tenho que pegar 30 Tauros Então vamos lá Eu tenho 29 Pokébolas sextantes Vamos capturar o Tauros Vocês falaram pra mim Que é bem fácil capturar o Tauros Então é só Todo Tauros que eu achar Eu capturo, tá ligado? Então, beleza Já foram dois Eu preciso de mais 28 Tauros Ok Eu nunca vou achar tanto Tauros, cara Tá ligado? Bom De qualquer jeito Vamos lá Eu vou continuar aqui Se aparecer algum Tauros Ou alguma coisa assim É só eu Opa É um Tauros É um Tauros Usei uma Safari Ball Capturei, beleza Faltam só 3 Ótimo Beleza Opa, mais um Tauros, galera Faltam Beleza Faltam 20 Quanto? Faltam 26 agora Beleza Vamos lá Vai Agora Nossa, agora eu vou ficar só achando Tauros Mano Muito louco Ah, não Ele vazou Fica Fica na Pokébola Mano, fica na Pokébola Isso, beleza Droga, eu não sabia que ele podia Tá ligado? Eu não sabia Eu não sabia Não, o nome dele não vai ser A, né? Vai ser A também Tô nem aí Ele não quis ser capturado Agora o nome dele vai ser A Haha Beleza Ah, não Ele tá... Mano Caraca, eu preciso capturar ele, velho Mas Pokébola tá acabando Toma Dei uma pedrada nele Beleza Vou tacar bait nele E ele vazou Ok Mano, agora tá aparecendo um monte de Tauros Só que eles não querem vir pra Pokébola Beleza, ele foi pra Pokébola Ok Vamos lá Pelo que eu tô vendo Nossa, eu tô usando o mouse pra tentar controlar o bagulho Pelo que eu tô vendo Ah Pelo que eu tô vendo Eu não perco as Pokébolas Bom, de qualquer jeito Vamos continuar aqui Eu tenho que vir por aqui Agora por aqui Isso Eu tô indo pelo caminho certo agora, galera Aí eu venho pra cá Isso Aí, eu tô indo pelo lugar certo agora Aí eu venho por aqui Por favor, que o tempo não acabe 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 Olha, galera Se eu não conseguir capturar os 30 Tauros Me desculpem Me digam aí se eu preciso capturar 30 Tauros Eu já capturo uns 5 Vai, já tá bom Galera Já tá bom, né Já tá bom Fala pra mim Fala a verdade pra mim Beleza, vamos ver o que que tem aqui Olha, um menino O que que ele menino quer? Eu estava É Eu fui escolhido pelo Orden Pra tomar conta dessa área do Safari É Eu tava Eu tava tomando Dando um cochilo Quando eu vi uma grande explosão Eu espero que todo mundo Que tudo ficou bem Ou o Orden Vai colocar uma Uma bala na minha cabeça Caraca Se você prometer pra ele Que eu tava dormindo Eu te deu esse TM Boa, obrigado Tá, ele me deu um TM É isso Eu me matei pra vir aqui E você me dá um TM Seu Desgraçado Beleza Eu ainda tenho que achar Tauros, galera Mas, olha Quando o tempo acabar, galera Eu vou sair daqui Vocês me falam Golem, você precisava capturar 30 Tauros Você vai ganhar uma Hurricane Sei lá Aí eu volto aqui Capturo mesmo sem gravar Ok Mas, bom Vamos esperar o tempo acabar agora Galera, enquanto isso Não aparece um Tauros aqui Vamos lá Eu vou ficar andando por aqui Tá, o tempo não vai acabar É isso É isso Eu não vou achar Tauros nenhum E o tempo não vai acabar Beleza, o tempo acabou Galera É isso Resolvi todas as tretas Da Safari Zone Agora sim a gente pode continuar Aqui é a casa Dos parentes do Orden Ah, antes da gente continuar Eu tenho que recuperar Meus Pokémons, mano Pera aí Não, como é que eu recupero Meus Pokémons aqui mesmo? Ah, é descendo aqui, ó Aí Essa cidade é Confusia Confusia? Fúxia é Confusia Beleza, vamos lá Eita O que ele tá falando? Eu tô preocupado com os Pokémons Em Sunnytown Over the Bridge Tá muito doente Eu preciso de alguém Eu preciso de alguém para entregar Esses remédios que eu fiz Para os Pokémons em Sunnytown Eu sei que você precisa De uma bicicleta Para passar pela ponte Não se preocupe Eu vou deixar você usar a minha Ah, galera Eu lembro desse episódio É, bom Tem uma teoria Que é do coma do Ash Calma Eu vou falar dela Em um vídeo Ok Mas tem uma teoria Que diz que o Ash Só É, tava em coma E um dos motivos disso É que ele pegou um trauma De bicicleta Ele nunca mais andou de bicicleta Acontece que essa teoria É falha Porque ele anda de bicicleta Nesse episódio Ele consegue a bicicleta Da 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 enfermeira Joy Porque tem uns pokémons feridos E ele precisa ir lá E tudo mais Então Ele 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 consegue Tá ligado Entendeu Vocês entenderam, né Beleza Mas Mas o Ash usa uma bicicleta Aqui, cara E é muito legal Beleza Aqui eles tem pokémons de pedra Então eu vou usar o Squirtle E torcer para que ele não morra Porque o Squirtle É um pokémon de água E água é bom Contra pedra Ele usa o Earthquake Ele é um ataque forte Mesmo não sendo super effective Bom É Rollout é um ataque bom Quando eu pedi outro E Não Tá ligado Eu tenho Taurus aqui Era para eu passar o Mucky Eu esqueci de passar o Mucky Bom Droga Rollout é um ataque desgraçado Galera Vou dizer porquê Rollout Ae, ele errou Graças a Deus Ele errou, velho É Rollout é um ataque Que a cada rollout O ataque dobra A eficiência Tá ligado Ou seja É um ataque forte pra cacete Basicamente Bom, vamos lá Vamos usar Quick Attack Mano, não vai dar, cara Não vai dar pra ganhar desse cara Eu preciso ganhar dele Com o Olha, todos os pokémons Tomam dano Eu preciso ganhar dele Com o Com o Squirtle Parece fácil É, Golim Você já sabe, né? Você vai ter que treinar Mais seus pokémons Hehehe Esses são meus inscritos Falando, são vocês Falando comigo É, rapaz Mentira Não todos Só alguns Tem inscritos Que são mais chatos que outros É, eu tô falando com você Você mesmo que tá comentando aí Pra eu treinar mais meus pokémons É, cara É com você que eu tô falando Beleza Vamos lá agora Eu tenho que treinar meu Squirtle, galera É isso que eu tenho que fazer Então eu vou colocar meu Squirtle Em primeiro aqui na party Na festinha Dos Brody E um Monkey Beleza Então Bubble Tá, Focus Energy é um ataque bom Mano, é sério isso, cara Mano, assim não dá, né? Aí, beleza Agora sim, tá dando certo Ah não, não me mata Não me mata Boa Boa 253 XP, cara Ah, outra coisa que vocês me xingaram Que vocês falaram que eu sou burro Eu sou mesmo Eu sou Eu admito que eu sou Eu dei meu Primeape com XP Share É Eu fiz isso Eu vou até beber um gole d'água Enquanto vocês se recuperam Da minha burrice Desculpa, galera Eu sei que eu sou burro Mas eu fiz e isso é Entendeu? Me desculpa Desculpa, galera Desculpa mesmo Mas, é Foi isso que eu fiz Oh, o Manidorino O Manidorino O Nidorino, cara Eu gosto muito do Nidorino O Nidorino é rosa E a Nidorina É azul Qual o sentido disso Eu não sei Mas eu vou dar uma poção Pro meu Squirtle Squirtle Beleza Squirtle Pô, tá com poção Mano, só que Eu tô ganhando muito pouco XP, cara Olha Eu sei que eu preciso treinar Meu Squirtle, galera Mas olha quanto Tá ganhando muito pouco XP Tá ligado? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar sorte, galera É isso que eu tenho que fazer Eu tenho que dar sorte Porque, olha o meu plano Meu plano é o seguinte Vocês vão gostar Ó Eu vou deixar o Bulbasauri em primeiro Na minha party Eu tenho que torcer Depende de sorte o meu plano Eu preciso ter sorte no meu plano, galera É disso que eu preciso Ai, droga Não deu Não deu tempo de montar meu plano Beleza Ó Eu preciso ter sorte mesmo assim Caramba, velho Esse earthquake é muito forte Eu preciso ter a sorte De o meu Bulbasauri Conseguir o Zalicid Isso Conseguiu Boa Galera Agora eu só tenho que aguentar Ele, tá ligado? Eu só tenho Eu só preciso fazer com que eu dure bastante pra ele morrer Então eu vou reviver meu Squirtle agora Ele vai atacar o meu Bulbasauri Provavelmente vai morrer Coitado É Agora eu vou colocar o Pidioto Que apesar de ser o mais forte Ele tem um pouquinho de fraqueza Mas tudo bem Agora eu vou usar uma Super Potion no Squirtle Beleza Se o Squirtle tá bom Ele vai começar a usar Rollout Eu vou começar a upar Beleza Agora o Squirtle Ele vai usar Rollout Droga Rollout é forte também Beleza Eu só tenho que durar um pouco, galera Eu só tenho que durar um pouco Vamos lá Então eu vou atacar ele com tudo que eu posso aqui Aí ele errou o Rollout Amém, Jesus Ai meu Deus Eu aperto o botão errado Vamos lá Quick Attack então Que é um ataque forte Dane-se, tá ligado? Agora ele vai me dar um pouco de HP Quick Attack E agora ele vai me matar Ok Mas não tem problema Vai Pikachu Ele vai me dar um pouco de HP E o Pikachu vai upar Boa Muito bom Ih, droga Tem mais um, cara Ah, eu tô tendo uma dificuldade Aê, boa Thunderbolt Ele tem Protect, ok Eu odeio Protect, cara Thunderbolt é um ataque forte E o Pikachu é um Pokémon muito forte Ganhei dela Beleza Agora eu tenho que Tenho que Ah, eu não posso Ó Eu não tô mexendo Ele desce sozinho Porque é tipo Porque é tipo uma rampa Tá ligado? Bom Aqui tem bastante treta É Uns Pokémons doentes e tal E eu tenho que ajudar Esses Pokémons doentes Vamos ver o tipo dele Tipo lutador O que é bom contra lutador? Eu não sei na verdade Bom O Monkey e o Primeape É O Thunderbolt do Pikachu É o suficiente pra ganhar dele Beleza Pikachu Confio em você, cara Eu tenho que treinar mais meu Pikachu Meu Pidioto é o mais forte que eu tenho Bom É Outra coisa Eu não vou poder deixar meu Pidioto evoluir, cara Porque o Pidioto evolui pra Pidiote Só no final da campanha, tá ligado? Quando ele tá voltando pra casa Na treta do 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 Fearow Que era um monte de Spearow E acabou evoluindo pra Fearow Não sei se vocês lembram disso Bom Vamos lá Poli Real Vou ganhar do Poli Real também E agora mais um Poli Wag Na história dos mangás O Red tinha um Poli Wag Que ele chamava de Poli Depois evoluiu pra Poli Real Depois Poli Warth Isso é muito da hora Bom Tá sendo bom essa ponte aqui Pra eu treinar meu Pikachu, cara Ai Quase que ele morre Ufa Sobrevivi, cara Que sorte Ih, ele tem um Monkey Ah, eu tenho que passar o Monkey Eu sempre esqueço de passar o Monkey, cara Beleza Minimais aumentam a evasividade dele E isso não é bom Eu tenho que ganhar dele rápido Ah, não Eu tenho pouco Pokémon Tá, vou colocar o Taurus aqui Só pra eu poder reviver O meu Pidioto Isso Que é o melhor Pokémon que eu tenho Beleza Vai, Pidioto Eu confio em você, cara Vai lá Ai, o Sludge dele vai acabar me matando Se eu não tomar cuidado Aerial Ace Boa, ganhei Beleza Level 35 Espero que ele não up Não evolui não, né Beleza, não evoluiu Vamos ver o que essa placa diz Vamos ver Fuxiacit pra Sanital Beleza É em Sanital que tá acontecendo Todas aquelas tretas É pra Sanital que eu tenho que ir Vai lá Pidioto Wing Attack Wing Attack Ai, droga Ai, eu tenho que usar Super Potion Vai, vai, vai Super Potion Beleza Wing Attack é um ataque tão bom Quanto Aerial Ace Mas Aerial Ace Você não pode desviar Então Eu prefiro usar Aerial Ace Beleza Eu devo usar o Pikachu aqui Porque são Pokémon aquáticos E aquático tem fraqueza contra elétrico Elétricos e Normais São os Pokémons que tem menos fraqueza Cara Normal só tem fraqueza de Ground Não Elétrico só tem fraqueza de Ground E normal só tem fraqueza de Lutador Tá ligado Ou seja São tipos muito bons, mano Beleza Eu vou reviver o meu Pikachu aqui Porque eu preciso do meu Pikachu vivo Porque meu Pikachu é o cara Beleza Eu tenho o Revive, né? Tenho Vamos reviver o Pikachu aqui Ele vai usar o Stomp Mas por sorte eu não morri E agora eu vou usar o Aerial Ace Só pra dar mais dano Ah, vou matar ele logo Vai Vamos parar de enrolar Olha Caraca Ele não ganhou de mim ainda Beleza Agora eu ganhei dele na verdade E vamos lá Vamos continuar aqui O que que essa placa fala? Vamos ver Ai Nossa, que dificuldade que andar aqui A ponte acaba aqui Beleza Chegamos aqui Já podemos abrir mão da nossa bicicleta Beleza Um seito Pokémon Um homem Jesus Um seito Pokémon Ah Aqui tá falando Ah, beleza Eu dei o remédio que a outra Enfermeira Joy Me mandou Pra essa Pra essa Enfermeira Joy Para mostrar minha gratidão Por favor, fique com essa bicicleta Eu tenho certeza que ela não vai se importar Beleza Obrigado Agora revive meus Pokémon aí Sua desgraçada Bom, galera Vamos resolver as tretas no PC aqui agora Eu tenho que depositar o meu Taurus Que eu tenho um monte agora E eu tenho que pegar o meu Monkey Então, Monkey vem pra cá Se vocês falarem Não, Golim Você não pode usar seu Monkey ainda Vocês me falem E aí eu não uso mais Beleza? Beleza Então, galera Chegamos aqui em Sunny Town Resolvemos essa treta Agora eu vou ver o que que tem nas casas aqui Beleza Não tem ninguém aqui Beleza Ok Eu queria encontrar alguém aqui Que triste isso, né? Bom, vamos ver aqui Tá trancada Caramba, a porta tá trancada no Pokémon, cara Eu nunca tinha visto isso na minha vida Beleza Vamos ver o que que é isso daqui Nossa, que medo Pera aí Eu quero sair e entrar de novo Pra ver qual é o nome House of E Might Daora Opa, um Full Restore Legal Vamos ver o que que tem pra cá Nada Pra cá nada Ai meu Deus, um Ash Caraca, um Ash Um Ash que nem eu Só que não sou eu Um Ash que nem eu Opa, uma Pokébola Return Beleza Um Ash que nem eu Que não sou eu Cara, que medo Beleza Vamos lá falar com ele Então Oi Ash Oi, meu nome é Ash Na verdade eu sou o Duplica Eu amo imitar as pessoas e Pokémons Essa é a casa da imitação Eu estou... Ah, o Dito Eu tô esperando aperfeiçoar a habilidade de transformar do meu Dito Se você não acha o Dito chato, então... Se você acha o Dito chato, então você não conhece o poder do Dito Vamos ter uma partida, Ash Boy Beleza Nossa, que medo do Ash, velho Beleza galera O Dito é o Pokémon que se transforma Ele se transforma no Pokémon que ele tá enfrentando Então é bom que ele tenha se transformado no... No... No Squirtle Porque o Squirtle é fraco contra água Só que ele é um Pokémon mais forte Isso não vai ser bom Mas eu quero ganhar dele de qualquer jeito Então eu vou usar um Super Potion aqui E vou ficar usando o Bite Eu vou ganhar dele nesse momento Bubble e mais um Bite ganhei Boa Nossa, eu upei muito pouco, cara Que droga No way! Beleza Ela falou tipo... Não acredito Eu acho que eu mostrei o quão forte minha imitação é O que eu realmente quero é ser uma grande estrela Eu vou pôr o meu Dito em shows e imitar pessoas Por isso que eu abri a casa da imitação Quando eu abri o show e tudo mais O Dito e eu vamos ser famosos Só isso? O que mais? Fique de olho pela casa É uma casa bonita Não sei o que, não sei o que Beleza Vamos dar uma volta pela casa dela aqui Ah, que casa bonita sua, hein Realmente é uma casa muito legal O que eu faço na sua casa? Vamos ver O que tem aqui? Tá Eu lembro desse episódio no anime É bem da hora Que tem o Dito e tudo mais É muito legal Beleza, vamos ver Tá Tem uma porta aqui A porta a gente já conhece E agora? Feel free if you want You can wait the storm here Beleza Eu posso... Tá, tem uma tempestade Ela falou pra eu esperar a tempestade aqui Olha, a tempestade parou O seu Pikachu parece exausto Talvez você devia dar uma olhada nele no Pokémon No Poké Center mais próximo É, eu vi um Pikachu ali Vocês também Mas primeiro eu tenho que levar ele aqui no Poké Center Ó Seu... O nosso sistema de teleporte do Pokémon ficou fora Eu queria ter alguma coisa que a gente pudesse fazer Bem-vindo ao Centro Pokémon Ah, galera Eu acho que eu lembro desse episódio, hein, mano Bom Se eu tô certo Esse é um dos episódios banidos Que é o episódio do Porygon, galera Mas ele fica pro próximo episódio só A gente resolve a treta do Porygon no próximo episódio É isso O vídeo de hoje é isso A gente fez bastante coisa Foi muito legal Se você gostou desse vídeo, galera Dê um gostei Acesse o nosso favorito Se inscreva no canal Isso ajuda muito Não deixa de ir na Terabyte Shop Uma das melhores lojas de informática que existem, ok? A gente se vê no próximo vídeo Então, falou Até mais Tchau, tchau E fui Muito obrigado mesmo Tchau, tchau Tchau, tchau